E olha, amanhã tem as quartas de finais da Copa TV Atalaya Banese Card de Futset em Aracaju e as equipes que chegaram até aqui suaram muito por essa classificação. Bora ver como foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, não perca as contas. Foram dez gols marcados na partida entre Itabaiana e Ajax Socorrense pelas quartas de final da Copa Banese Card TV Atalaya de Futset. Cinco gols para cada lado. Destaque para Danilo do Tricolor da Serra, que guardou dois gols. Só fez menos que ele, Fabinho Cambalhota, que estava impossível na partida e fez três gols para o Ajax Socorrense. E quem faz três gols tem direito a pedir? A pedir calma, porque essa brincadeira aí é da concorrência, né? Aqui não, viu? O jogo foi emocionante até o fim. Como no tempo regulamentar deu empate, a decisão da vaga foi na disputa de churraute. Cada equipe tem direito a três cobranças. O Ajax acertou duas. O Itabaiana, nenhuma. Fim de papo. E o Ajax Socorrense elimina o atual campeão Itabaiana. E é semifinalista da Copa Banese Card TV Atalaya de Futset. Tiramos o atual campeão, né? Tem massa, só jogadores profissionais de campo, de futsal, de Futset. E o Ajax é uma equipe aguerrida. Me contrataram para a fase final. Eu que vinha no Segipte, né? E pude receber o convite do Ajax, uma grande equipe, né? Considerado o nosso estado. E fazer três gols numa decisão. Quarto gol, né? Porque nas quartas eu tinha feito um. Ou nas oitavas. Nas quartas, mais três. Meu quarto gol com dois jogos. E me contrataram para isso. E eu fui decisivo mais uma vez. Fico feliz em ajudar a minha equipe. Estamos entre os quatro, né? O Ajax é uma força no nosso estado. Eu feliz em estar levando o meu time para uma semifinal. Estar entre os quatro melhores do estado. Ter tirado o atual campeão, como eu falei. Agora é para sonhar, né? Sonhar com o título. A competição é difícil. Mas é uma das competições mais importantes do nosso estado hoje, né? Transmitido pela TV Atalaya. Essa transmissão sensacional. E a gente fica feliz em estar decidindo entre os quatro numa competição dessa. Neste domingo, então, três jogos definem as primeiras equipes das semifinais. Isto é, Irrenascer, Júnior Joias e Loche e Seleção de Umba Umba contra a Geração do Bem. As partidas acontecem a partir das oito da manhã, lá na Arena Golaço, no bairro Atalaya.